Vai ser que as pessoas vão realmente não só poder monitorar, quanto colaborar para o monitoramento. E isso é tipo grande importante, grande mudança. É quase uma ruptura do paradigma. Porque qual era a questão que você podia fazer antes? Você ia lá, via se a obra estava ok ou não no site e dava a sua colaboração dizendo, olha, não acho que está tão bom quanto está dizendo aqui. E agora, nessa obra, de olho nas obras, nessa ferramenta, você vai poder fazer um upload de uma imagem, de um vídeo. Então vai ser realmente uma ferramenta colaborativa e que, na verdade, vai ajudar o governo. Aumentar a transparência não é a única coisa. É uma coisa, obviamente, fundamental. Mas ela vai avançando, essa ferramenta avança na pesquisa e na descoberta de novas formas de governo, de como governar a partir das possibilidades que o digital traz. Nós temos uma coisa absolutamente datada. No Brasil faz-se censo de 10 em 10 anos. O digital propõe censo de 6 em 6 meses, ou de hora em hora, ou 6 em 6 minutos. Estamos falando aí de uma possibilidade extraordinária que o digital trouxe. E o governo do Rio Grande do Sul está se aproveitando disso, está se aproveitando, não, está usando isso em seu benefício. Eu acho que, para a sociedade em geral, é uma oportunidade de se apropriar. No Brasil, a gente tem uma cultura democrática que vem se consolidando, mas a participação ainda é um desafio. Eu acho que iniciativas como essa fortalecem e permitem que a participação seja efetivada. Bom, sem dúvida, virou um dos gabinetes digitais mais reconhecidos do planeta, por atitude, além das ferramentas, uma atitude de escutar, de diálogo, de co-criar um projeto político em conjunto. Para os movimentos globais, sem dúvida, é um dos gabinetes que a gente mais usa, elogia e fala dele, porque é inovador, foi inovador. E eu acho que a questão dos dois anos do gabinete digital, o que é interessante, é que ele procurou inovar, ele procurou se atualizar. Então, do projeto original para hoje, você já vê que teve novas ferramentas, novas iniciativas, teve novas possibilidades. Então, o que eu acho que, além de tudo, é interessante é essa possibilidade de inovar e de sempre estar buscando novas formas de interação cidadão e representantes. Dois anos do gabinete digital. O gabinete digital é uma experiência nova aqui no país, que já recebeu diversas premiações e que agora lança um programa que vai colocar o Rio Grande do Sul no centro das atenções, no que se refere à questão da transparência e do controle público da cidadania sobre nós, sobre nós, gestores públicos, sobre nós, dirigentes políticos, que é o programa de olho na obra. Eu quero agradecer o trabalho feito pelos companheiros e companheiras do gabinete digital, todos os secretários que participaram dessa movimentação e dizer a vocês que é um orgulho ter pessoas como vocês no nosso governo, trabalhando desta forma, com os pés fincados no presente e de olho num futuro, um futuro melhor para todo o povo gaúcho. Legenda Adriana Zanotto